Foi bem legal, a gente está super feliz, essa Olimpíada dentro de casa eu acho que traz essa responsabilidade, traz esse peso da gente atleta com o país, com as entidades, com a família, com os amigos. Eu acho que isso vai fazer com que a gente se comprometa cada vez mais e esse comprometimento do governo com a gente só tende a melhorar e fazer com que a gente esteja mais motivada, a crescer. Eu saio daqui hoje bem satisfeita, são 15 anos já de carreira, 14 anos jogando o circuito mundial e eu acho que esse momento agora é tanto para o feminino quanto para o masculino. O Alice está aqui presente também comigo e a gente pode sair daqui bem satisfeita, tendo certeza de que a gente vai ser apoiado e impulsionado para o ano que vem fazer bonito e dar o nosso melhor nas Olimpíadas. Você fez um pedido especial, tinha uma curiosidade em particular, porque ela perguntou, o que você poderia fazer? Fez, fez, pediu para a gente trazer uma medalha de ouro. Só isso. Mas esse é o nosso objetivo, a gente está trabalhando muito pesado, são muitas horas de treinamento, a gente vem fazendo esse trabalho nesse ciclo olímpico desde 2012, então a gente está focado demais, a gente quer muito passar toda essa energia, passar esses resultados, trazer essa felicidade não só para a gente, mas para todo o povo brasileiro, que eu tenho certeza que vai apoiar e vai acompanhar a gente aí o ano que vem nas Olimpíadas. E o Alice, você quer dar uma palavra? Faço as palavras da Larissa as minhas, eu acho que é um momento único, acho que é um momento único, um momento totalmente maravilhoso, para todos os atletas aqui presentes, todos que não puderam estar aqui, o esporte vem passando um momento maravilhoso no país, o vôleibol de praia principalmente, ganhamos tudo, como a Larissa mesmo falou, então assim, nós na verdade estamos aproveitando, aproveitando esse momento e trabalhando muito, porque ano que vem vai ser uma tarefa árdua, trabalhosa, ganhar uma medalha não é fácil, representar o Brasil não é fácil, mas tentando fazer o nosso papel dentro de quatro, que é o mais importante. Esse é o nosso objetivo também, então ela só completou o nosso sonho, o nosso pensamento, então todos os dias a gente trabalha pensando nisso e sonhando, querendo conquistar esse ouro. Deus quiser, ano que vem a gente estar aqui, trazendo essa medalha, tomara que a gente venha de novo e possa mostrar para todo mundo. Sorte pessoal! Obrigado gente! Obrigado mesmo, tchau, tchau! Obrigado gente!